Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, como é que está tudo bem? Mais um vídeo para o canal, para você que é novo ou nova, está chegando aqui agora no nosso cantinho, não se esquece de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos, seus amigas, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal, tá bom, meus amores? E para quem não me conhece, eu me chamo Cleane Santos. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, né, é um passeio que eu quero fazer hoje, um domingo, em família, vai e o meu marido, eu chamei minha cunhada, deixa eu ver se ela vai querer ir também, né? Se ela for, ela vai sair no vídeo, se ela não for, porque só vai e o meu marido e minha filha. E aí, gente, é um lugar turístico que daqui mesmo, distância do Sergipe, onde eu moro, o povo fala muito do crasto. Eu nunca fui lá, acredito, eu moro aqui desde criança e eu nunca fui lá. Então, tem amigas que moram lá, eu conheço, eu vejo várias pessoas falarem de lá, então, já tem sete anos que eu estou fazendo com o meu marido, e eu peço a ele para me levar lá, e ele nunca me levou. Então, essa semana eu comecei a enjoar, 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 até ele querer me levar. Então, ele decidiu me levar hoje lá, né, e também, né, gente, teve esse negócio de resguardo, né, que na verdade, resguardo acabou agora, e também a bebezinha pequena para sair não pode. Então, a gente resolveu ir aqui agora depois do meu dia, que aí a gente vai lá dar um passeio, como alguma coisa e volta. Não vamos demorar por causa do nenê, né, antes de duas horas a gente quer estar em casa, ou umas três horas, né. Então, tem isso também, né, porque, gente, eu quero sair muito, eu quero passear, mas eu não posso agora, só depois que a pediatra da minha nenê liberar, né, porque por enquanto ela não pode, porque ela é prematurinha, né, gente. Então, a gente tem que esperar o dia que a pediatra da minha nenê liberar, para ela poder sair, né. E é isso, meus amores, então vamos lá para o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Então, minha gente, aí a estrada que a gente está indo, né, aí a cachoeira, né, do Mochão na Ponte para vocês, saindo da minha cidade, e aqui já é a outra cidade, né, que a gente está indo para o povoado dessa cidade. Essa cidade se chama Santa Luzia, daqui a distância. Aqui perto de distância, gente, de Sergipe, é lá. E aí é a estrada, né, meu marido. Filma, filma, Cleano, você não queria ver tanto aqui, porque, gente, eu nunca fui, né, como falei para vocês. Sempre quis ir. Aí meu marido está mostrando a ponte, aonde os macacos passam, essa daí está bagaçada, a outra está, ainda está nova, está bem bonitinha, mas eu acho que não saiu no vídeo, não. E aí ele está mostrando, e minha cunhada falou que essa estrada aí era estrada de chão, assim, de, como é o nome, meu Deus, daquele negócio, minha gente. É estrada de barro. E aí eles fizeram a pista por cima, né, e ficou melhor. Porque virou um ponto turístico, o povo começou a ir, ficou conhecido, né, gente. E aí é o crasto, entendeu? É o povoado de Santa Luzia, eu acho que é isso. E aí eu e minha cunhada, muito linda, muito subela, né, a gente bem simplesinha mesmo, passeando um dia domingo. Aí está a minha princesa, a minha filha, a Aurora, né, ia dormir, né, gente, no ar-condicionado, no calosão desse também. E aí, gente, é... O povoado, a gente já está chegando, é bem lindo mesmo, sabe? Aí são as casas, a gente está chegando no porto. Gente, eu queria tirar foto aí em cima para vocês verem, filmar direitinho para vocês verem como é embaixo. A maré é bem grande, gente, bem grande mesmo. E a coisa mais linda, eu gostei pela primeira vez que eu fui, eu amei. E, gente, eu me apaixonei pelo lugar mesmo. Eu queria... Outro dia eu vou para filmar para vocês direitinho, como é. Aí a gente chega no lugar, né, a pracinha, que tem uma pracinha. E, gente, aí a orla, né, a gente acabou de chegar aí na orla, eu nem filmei para vocês direito, porque com a neném, né, eu queria ir logo para um lugar para sentar. Então a gente foi para esse bazinho aí. Gente, o dia estava tão lindo, a maré estava tão linda, é bom tomar banho, pena que eu não podia tomar banho. E aí a gente pediu um caldinho de mariscada, um vinagrete, uma farofa e uns camarão para ir comendo, né. Só um pediscozinho mesmo, porque a gente já tinha almoçado em casa. E uma cervejinha, né, gente, de leve e uma coquinha, que meu marido não bebe. E também dirigindo, e ele não bebe, gente, ele não gosta de beber, mas a mulherzinha dele é o contrário. E, enfim, gente, aí fiz essas fotozinhas aí, né. E foi isso, gente, meu parceiro domingo, espero muito que vocês tenham gostado, né. E está aí a foto da gente, e foi maravilhoso, hein. Gente, foi muito maravilhoso mesmo, eu gostei. E outro dia eu vou lá para filmar para vocês direitinho, aí está minha princesa. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.